Os melhores da educação e cultura. Dando enfoque à área da educação, nós estamos aqui na cidade de Teotônia, aqui na Faculdade de Estácio, ao lado da Gabriela, que é a gestora, e da Thaís, que coordena o polo aqui em Teotônia. Há quanto tempo já aqui, Gabriela? Há dois anos em Teotônia. Bom, e onde mais está a Faculdade de Estácio? A Faculdade de Estácio hoje está em Taquari, São Jerônimo e Estância Velha. Qual é a proposta da Faculdade de Estácio? Levar ensino de qualidade e com valor acessível a todas as pessoas. Feliz por estar aqui em Teotônia? Muito feliz. Inclusive, quero aproveitar e parabenizar Teotônia por 41 anos e agradecer também a preferência dos nossos alunos. É a Faculdade de Estácio, aqui no Vale do Taquari, presente com o polo na cidade de Teotônia.